A cerimônia de posse do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial do município de Parra do Piraíl Confir e Seminário Municipal de Acordo de Cooperação pelo Combate à Discriminação e Geração de Trabalho, Emprego e Renda para Populações Historicamente Discriminadas do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos para fazer parte deste momento as seguintes autoridades. A justíssima senhora Cláudia Mello, diretora da Gestão do Sistema Único de Assistência Social e membro também da Secretaria Municipal de Assistência Social, representando aqui a primeira-dama e secretária municipal de assistência social, Paloma Blanco Souris. O excelentíssimo senhor O excelentíssimo senhor Pedro Fernando de Sousa Álves, vereador do município de Barra do Piraíl. O excelentíssimo senhor Elves Costa, também vereador do município de Barra do Piraíl. O ilustríssimo senhor Mauro Aretes, assessor da Promoção de Igualdade Racial. O ilustríssimo senhor Luiz Eduardo Oliveira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Nebro. O doutor Anicê Otinga, do Conselho Estadual dos Direitos do Nebro e Promoção da Igualdade Racial. O ilustríssimo senhor Flávio Henrique Costa de Freitas, ele que é presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Aplausos Obrigado. Para fazer uso da palavra e das boas-vindas a todos, convidamos o justíssimo senhor Mauro Arendtis, ele que é assessor de promoção da igualdade racial do município de Barra do Piraí. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, a nossa secretaria a gente agradece a presença de todos, minha amiga Darcy, da Penha Pereira, da Penha Zinha, do Ponte Vento, a Darcy é um dos agentes patrimoniales do estado ex-Darcy, e nossa professora. A importância desse evento hoje, e o que nosso presidente aqui depois aparece, ou com nossa amiga Darcy, é para vocês ficarem mais ou menos disformados, e saber o que a Secretaria de Assistência Social, através da assessoria da promoção da igualdade racial, tem feito em busca de melhores para a nossa comunidade. porque sem a comunidade não há vida, porque a comunidade é a vida de uma cidade de município. Então, hoje todos os órgãos públicos, como o Cedine, como o Sinapi, como a Supi e outros órgãos, também tem projeto. Nós conseguimos, somos a única cidade do interior do estado, se não me engano, a estar participando, porque acho que Magé, para mim é a gente também. Mas, pelo menos aqui, no Sul e Fluminense, Costa Verde, Médio e Paraíba, nós somos a única cidade a estar incluída no governo do estado e no governo federal. Estamos compreendendo. Tanto no governo do estado, como no governo federal. Então, isso foi muito importante, a abertura que a Secretaria deu para a gente, a abertura que os órgãos municipais deram para a gente, como Cabinete do Prefeito, Controladoria, Procuradoria, Governo, sempre outros para a gente ter. Hoje nós temos muito de promoção da igualdade racial, mas nós não tínhamos. Hoje nós temos cadastro de outras instituições. Amanhã, graças a Deus, nós vamos receber um prêmio na Assembleia Legislativa. Então, isso tudo foi uma importância de um trabalho que foi feito em parceria. Nós temos o ilustríssimo senhor Luiz Eduardo Oliveira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. É como um imenso prazer e satisfação que estamos aqui participando desse momento, para mim, tão importante e especial. A criação dos órgãos firmes, principalmente da sociedade civil. Vocês me ouvem bem? Eu estou me ouvindo aqui um pouco. Vou falar direto. Ah, sim. É a interlocução da sociedade civil com os governos para a ativação e implantação das políticas de Estado. Porque a gente entende, a gente discute, a gente apresenta as propostas e as políticas, principalmente essa política de promoção da igualdade racial, ela não é uma política de governo. E quando a gente encontra governos que entendem, valorizam, implementam e apoiam essa política, nós só temos que parabenizar, nos congratular e agradecer hoje ao Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Existe a assessoria. Dentro da interlocução que existe, não pode ser uma assessoria. A proposta para poder ter a proposta para poder ter uma interlocução, não somente com o Estado, mas principalmente com Brasília, na internet que o nosso prefeito, que é a nossa secretária, ela tem essa sensibilidade e aí transforme essa assessoria numa coordenadoria. ... 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 É uma política federal, é uma política que traz uma integração, uma interlocução de projetos muito fortes, muito abrangentes. É uma articulação que consegue levar na transversalização de nós que temos que estar unidos e unidas em prol da nossa população. Uma ótima tarde, tudo de bom para todos e todos. Depois nosso amigo vai voltar então no seminário. Mas colocamos e priorizamos como Conselheiro Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde, eu sou realmente Aliseu Kimber. Na verdade, primeiramente, eu sou estrangeiro, o vinho da África. Cheguei aqui, como bem disse, eu fiz odontologia. Então, me formei como cirurgião dentista. Depois disso, eu fiz farmácia. E depois de... É que eu gostei muito do Brasil. Por isso, eu me naturalizei brasileiro. E hoje nós estamos falando da promoção da igualdade racial. Dificilmente é sempre isso. Porque eu estou aqui há 25 anos. Dificilmente, você vê uma pessoa, de fato, negra, preta, que possa dizer que é dentista, que é farmacêutico, que é mestrado, que é doutorado, que é professor de farmacêutica na universitária. Dá aula para a medicina, odontologia, farmácia, enfermagem. Dificilmente você não vê um negro. Você quer ver, na verdade, uma pessoa não negra. Mas, se a gente tivesse, se a gente lutar, pelo que é muito importante, o que está sendo feito aqui, lembrar do Piraí. Eu acho muito importante o que o Conselho Estadual dos Direitos do Negro e da Promoção de Igualdade Racial, você diz, lá no Rio de Janeiro. Eu acho isso muito importante para todo o país. E, principalmente, para o Brasil. O Brasil, na verdade, fora da África. O Brasil representa o país que tem a segunda maior população negra do mundo, depois da Nigéria. Quer dizer que eu faço parte dessa promoção da igualdade racial. Obrigado. Para fazer uso da palavra, convidamos o excelentíssimo senhor Elfes Costa, vereador do município de Barra do Piraí. Boa tarde a todos, a todas. Vou acelerar em breve até nas minhas palavras. Para mim é um prazer muito grande estar participando nesse momento aqui, desse evento. Até porque eu vou expressar um pouquinho, para lembrar muito ela. Porque ela era uma senhora de cor negra, bem escura. E a qual eu tenho, né? É porque ela morreu porque eu esqueci dela e tem um amor muito grande por ela. E vendo um evento hoje dessa magnitude, eu imagino o que ela passava, né? Há 90 anos atrás. E não acaba aqui, tenho certeza que isso é um pontapé inicial. Como, conforme foi falado aqui anteriormente, Barra do Piraí vem sendo... E eu tenho certeza que outras lideranças vão vir aqui, por lá de vocês. E aproveitar a minha palavra também, para parabenizar o Pedro. Ele lutou, correu atrás, ele vai falar um pouco, com certeza. Para que a gente pudesse chegar aqui nesse momento positivo. Vou aproveitar para me justificar, hoje até a gente tem sessão na Câmara. Eu vou ter que me ausentar uns 20 minutos, umas 15h40, mais ou menos, porque eu tenho sessão às 16h. Tá bom? Então, quero me justificar também nesse momento, aproveitar. Uma boa tarde a todos, é um prazer. O que precisar, pode contar com ele. Tá bom, Mauro? Gostaríamos de agradecer a presença da imprensa através do portal Fala BP, que está fazendo a cobertura deste evento. E também a todos que estão em casa, nos acompanhando através da nossa página oficial no Facebook. Gostaria de convidar para fazer parte desse momento, o Ilustríssimo Senhor Expedito Monteiro de Almeida, representando o Excelentíssimo Senhor Prefeito Raio Esteves. Com a palavra, o Excelentíssimo Senhor Pedro Fernandes, estou a falar hoje neste evento. Se me permite, Frank, por uma questão de meritocracia, eu gostaria de ceder o meu lugar a alguém. Eu posso ceder? Aqui à frente? Neste momento, eu solicito que Tejane venha sentar em meu lugar por falar que ela representa a deputada Rosângela Gomes, e eu vou estar explicando o porquê que eu estou convidando-a. Tejane, como eu quiser. É muito satisfatório ter uma deputada negra. Eu, no dia 29 de junho do Corrente, que eu estive no gabinete da deputada Rosângela Gomes, e não me foi negado ajuda em todos os quesitos que eu precisei, eu tive ajuda. E uma coisa que eu queria muito é cadastrar o município no Sinapir, como o nosso irmão aqui fala, que dos 92 municípios, somente 23 estão inscritos. E isso, primeiramente, eu agradeço a Deus que me iluminou conhecer pessoas tão muito bem como a deputada Rosângela Gomes, e como todo o seu estado, com a chefe de gabinete Carina, e principalmente com o doutor Alessandro, que me acompanhou em toda a trajetória em Brasília, no Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Estive lá, neste Ministério, e lá tomei conhecimento que nosso município, sendo cadastrado, teria como vir verbas aprovadas. Este mesmo dia eu consegui liberar 29 milhões de reais que estavam enterrados lá em Brasília, também através do gabinete da deputada Rosângela Gomes. Então, é muito satisfatório quando eu ouço uma pessoa daquela estirpe falar que tem mestrado, que tem doutorado. Para a sua satisfação e para a minha também, eu tenho duas e dez pós-graduações e não pude ainda fazer mestrado. Mas o melhor de tudo sabe o que é, meu irmão, que independente da nossa cor, o sangue que corre nas nossas veias é vermelho. E esse sangue, ele chama-se amor. E não é por ser as pessoas lá em Brasília que me ajudaram para que esse evento aqui hoje estivesse acontecendo. E nós já temos dois projetos, Mauro, nós temos dois projetos já cadastrados, que vai vir verla. E antes de eu vir para cá, eu fui contatado pelo gabinete da deputada Rosângela, que através do senhor Alessandro Cruz, ele falou, Pedrinho, quando você fizer uso de sua retórica, não deixe de falar. Qualquer pessoa que tem projetos em Barra do Piaí, física ou jurídica, traga para mim que em fevereiro eu consigo aprovar todos os projetos que você trouxer aqui. E eu vou te levar em locais onde as portas já estarão abertas. Então, você... Quero agradecer ao prefeito Mário Esteves por ter entendido da importância da assinatura deste convênio. Quero agradecer, como presidente da Comissão de Saúde e também de Assistência Social, a primeira-dama, Paloma Branco, que teve esse empreendimento também. Quero agradecer ao Mauro e quero agradecer a todos que de forma direta ou indiretamente, porque mesmo não estando aqui, mas a questão de você lembrar de quem te ajudou a subir degraus é muito importante. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Peço desculpas, porque hoje nós temos, né, vereador Elves, uma sessão extraordinária na Câmara. E hoje eu tenho o prazer também de dizer que eu fui um dos eleitos vereadores mais atuantes e eu vou ser homenageado às 19h na igreja. Obrigado, meu irmão, do cabelo trançado. E obrigado a todos. Pastor Monteiro também, que foi vereador, cinco mandatos. Um abraço para quem não sabe e agora está secretário de Agricultura. É um parceiro muito grande. Um grande beijo no coração de todos vocês, minha gente. Abraço. Obrigado, meu irmão, do cabelo trançado. Acessão do gato, que já é? Nós iremos a fala ao presidente do Confirme, Cláudio Henrique Costa de Freitas, que após o seu discurso, será empossado, bem como a sua vice-presidente. Ambos serão empossados, por todos que estão aqui na mesa também, poderá ser lá como testemunhas, desde o momento. É, o costume meu, assim, estar, né, protagonizando, estar à frente, né, de alguma coisa. Eu acho que, para mim, é um momento mais importante de cidadania que eu estou tendo do que hoje, né. Então, eu agradeço mensalmente a todos vocês que estão aqui, nessa solidariedade. Confesso que o nervosismo bate, porque não é muito estudo, né, de dar-se à frente e falando, né, para todas as pessoas. Ao prefeito, Mário Esqueles, à secretária de Associação Social, Paloma, ao Mauro, maior assessor da proposta da igualdade. Nós, os amigos aqui nos honram, né, com a sua presença de lotamento, né, do Rio, do Eduardo, do Rio, do Rio, do presidente do Brasil. E, mas é isso, né, eu, como eu disse, né, não é no costume meu estar à frente, mas eu, assim, eu sinto que nós estamos avançando, nós estamos avançando, eu sempre falo, né, com as autoridades, que a gente tem uma ideia, 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 aos membros, que estão fazendo bonito, né, na nossa cidade. Merecem ser a primeira página de jornais. Um dos exemplos que foi o trovador, né, do Centenário, do Barra do Piradinho, um negro, poeta, que, assim como outros, não poderia estar ganhando as primeiras páginas de jornada, né, então, o jovem, principalmente, né, o adolescente, ele quer, ele quer aparecer, ele quer vir a lidar, dar visibilidade a essas pessoas, né, então, se o jovem estiver, a frente desse conceito, eu quero fazer o máximo, dar o meu máximo, né, fisicamente, pra valorizar, né, os nossos meus valorizados, valorizados, para o, né, trabalhar e dar o meu melhor. se o conselho representando uma ordem do advogado, e o Brasil, a OAD de Barra do Piradinho, já se posicionou, né, o nosso presidente, o ministro Afgarante, já, já, colocou a disposição para me ajudar de todas as formas, por sinal, então, você tem que, eu, representando a secretária de assistência social, Paloma Blanc, Boa tarde, eu estou aqui representando a secretária Paloma, implementando todos aqui da mesa, de arquitetura, sejam todos bem-vindos, né, eu queria falar, e a secretária, eu não estou aqui representando a secretária de assistência toda, está bastante feliz com esse momento, de concretização, de promoção da igualdade na séria. Na verdade, a gente tinha a lei, que há bastante tempo, criou o conselho, mas ele não se concretizava. Então, isso foi, assim, muita dedicação, muito bem, né, tanto do Mauro, da assessora, quanto da secretária, no entendimento, a importância dessa, né, é uma responsabilidade, faço parte de vocês, de ser a tamanho, que é a dedicação e compromisso, com os conselheiros, que o greve inteiro, de acordo com essa política, né, da questão do estatuto, da gravidade, enfim, para a implementação de perguntas públicas, né, e que temos aqui no município, para um compromisso, e é uma dedicação, sabe, que é difícil, as reuniões, né, realmente efetivar políticas públicas, e fazer conchetes, e tudo que já foi falado aqui, e que a gente, fica bastante alegre, quando a gente vê essa articulação, né, a articulação da Câmara, a Secretaria de Estado, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, então, a gente só se esqueça, fazer essa carinhada, né, então, a gente fica muito feliz em estar, infelizmente, até no momento de pandemia, enquanto muitos municípios pararem, nós não, nós estamos avançando, nós estamos concretizando sonhos, e a gente sabe que, esse conselho, é a realização de um sonho, para as pessoas, para as pessoas, a deputada federal, Rosângela Gomes. Boa tarde a todos, eu acho que era aqui, que eu queria mandar para falar, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, ao município, e a todos aqui, que se encontram representando, por essa energia tinta, lá em Brasília, a deputada, ela está sempre à disposição, para estar recebendo, representantes de várias cidades, na cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa, o que? desenvolver políticas, que venham atender, à população, e, a questão da, igualdade racial, nós vemos a necessidade, realmente, de estarmos lutando, por mais políticas públicas, implementação de propostas, que venham realmente mudar, a situação, do estado do Rio de Janeiro, Eu, como mulher negra, também sinto isso na pele, já passei por várias questões, hoje, nós sabemos que o estudo, e a inclusão, ele faz todo o diferencial, a deputada, ela tem desenvolvido, várias propostas, lá em Brasília, uma delas, é qualificar mulheres, é dar a elas condições, para que elas possam, se diferenciar, no mercado de trabalho, e eu trago aqui, para vocês, um projeto, que se encontra, tramitando lá em Brasília, que é um projeto, de políticas de desenvolvimento, que suporte, às atividades, voltadas, ao afroempreendedorismo, esse projeto, ele visa atender, o mercado específico, fortalecendo, estimulando, o espaço, do afroempreendedorismo, de desenvolvimento, então, eu convido a todos, os representantes, do parlamento, de Barra do Piraí, assim como, qualquer, outra, representação, através de instituições, que quiser, comparecer em Brasília, para apresentar, a deputada, propostas, ela e toda assessorista, lá presente, para ouvir vocês, eu falo, porque eu também, participo, embora hoje, eu não tenha ficado, em Brasília, mas eu tenho andado, por todo o estado, colocando, projetos de qualificação, que ela tem destinado, parte dos recursos, de membros parlamentares, para que outras ONGs, instituições, possam estar fazendo, a qualificação de mulheres, nós qualificamos, 4.500 mulheres, com projetos de, curador de idosos, gastronomia, inclusão, através da, informática, inclusão digital, e a proposta, que em 2022, a gente possa qualificar, ainda mais, obrigada pela oportunidade, e desejo a todos, um bom evento. com a palavra, o ilustríssimo senhor, expedito de Almeida, ele que está representando, excelentíssimo senhor, prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves. Boa tarde, quero aqui, dar os parabéns ao Frank, toda a sua equipe, tem desenvolvido um trabalho, espetacular, junto ao, município de Barra do Piraí. Quero aqui, cumprimentar, o nosso amigo Elvis, vereador, o Pedrinha D.L. Na verdade, o poder executivo, ele não consegue caminhar, sem o apoio do poder legislativo. Como foi colocado, aqui nessa tarde, eles terão, daqui a pouco, mais uma sessão extraordinária, sem remuneração. No passado, cada sessão extraordinária, os vereadores, já é remunerado. Hoje, em Barra do Piraí, os vereadores vão, por isso, contando a vontade, com o intuito de ajudar o município. E semana passada, eles se reuniram também, numa sessão extraordinária, para aprovar um projeto executivo, de mais de 17 milhões, que está na conta da Prefeitura, para começar a obra, no Hospital de Bajanegra. Então, aquele hospital lá, que era o Hospital Psiquiato, estava abandonado, lá vai funcionar, a Antiga Cruz Vermelha, um hospital de referência, para atender, os pacientes, em estado terminal, de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos que agradecer muito, ao poder legislativo. Aqui, cumprimentando aqui, o nosso amigo, Célio dos Colchões, eu cumprimento todos aqui presentes. O Célio, é um vencedor. Eu acredito que todos vocês aqui, conheçam a história do Célio. O Célio, é uma pessoa que tinha tudo, para dar errado, não é Célio? Fica de pé, para que eles podem te conhecer. Um camarada, que se viu envolvido, viciado em drogas, e, em determinado momento, ele foi acolhido por uma clínica, na verdade, lá nessa clínica, ele recuperou, e quando ele saiu de lá, ele saiu com o propósito, Elvis, de ajudar outras pessoas. E, durante muitos anos, ele acolhia, aqui em Barra do Piraí, com seus próprios recursos, na verdade, as pessoas que eram viciadas, que não tinham para onde colocar, e ele conseguia encaminhar essas pessoas, para se tratar em clínicas privadas, com muita luta, com muita determinação, e todos os dias, ele estava lá, numa parceria com o pastor Bruno, cobrando, que o município de Barra do Piraí, pudesse fazer um convênio, com uma clínica, e graças a Deus, através da luta do Célio, o prefeito, semana retrasada, fez o convênio, com uma clínica em Barra Mansa, então, hoje, o Célio, ele tem aonde encaminhar, esses pacientes aí, que são dependentes químicos. Então, Célio, parabéns, entre os seus esforços, você é um exemplo, para todos nós. Se eu fosse, deixando e falar aqui, de todas as realizações, da nossa deputada, Rosângela Gomes, nós ficaríamos aqui, toda tarde, não é verdade? Porque a nossa deputada, colocou em Barra, do Ipiraí, mais de 20 milhões, em recursos de emendas parlamentares. Recursos esses, que foi muito bem aplicado, na saúde do município, como também, na assistência social. E a deputada, Rosângela Gomes, ela é um exemplo, para todos nós. Porque, além de ela ser uma grande amiga, de muitos anos, ela se tornou, a madrinha de Barra do Ipiraí. Foi a parlamentar, que mais colocou recurso, no governo do prefeito, Mário Esteves. E nós somos gratos, a ela por isso. E ela é um exemplo, por quê? Uma senhora negra, que nasceu em um bairro, da periferia de Novo Iguaçu, a sua mãe era uma colatra, não é verdade? Ela tinha tudo para dar errado, mas ela foi criada, com muito carinho, pela irmã, e ela conseguiu, se formar enfermeira, trabalhar no hospital da posse, e conhecendo de perto o sofrimento daquele povo de Novo Iguaçu, de toda a bachada, como deputada federal, ela colocou 52 milhões de reais no hospital da posse. Então, com muita luta, ela se formou enfermeira, foi trabalhar no hospital da posse, se candidatou, vereadora, ninguém dava nada por ela, foi eleita e reeleita três vezes, vereadora, no município de Novo Iguaçu. Depois foi eleita deputada estadual, está no segundo mandato como deputada federal, trabalhando muito para os municípios do estado do Rio de Janeiro, principalmente a Barra do Piraí. Então, só tenho a agradecer a nossa deputada Rosângela Gomes, por tudo que ela vem fazendo para o Barra do Piraí. Esse mês mesmo está sendo empenhado, o recurso que ela mandou, de mais de um milhão, de meio milhão de reais, para nós adquirirmos uma patroa, para continuarmos na manutenção de nossas instituições, estradas recinais. Trago aqui para todos vocês, para não me alongar, um abraço do prefeito Maristeves. O prefeito Maristeves, ele disse para mim, lá no passado, quando nós fomos coautor da lei da igualdade racial, quando nós passamos pela prefeitura, nós nomeamos o assessor direto do governo, para tratar da igualdade racial. Logo em seguida, ele disse para mim, que iria nomear alguém, e ele nomeou o Mauro, que tem desenvolvido um trabalho espetacular, e ele não vem desenvolvendo esse trabalho agora, porque ele tem uma nomeação. Ele já desenvolveu esse trabalho, mesmo sem ter nenhuma nomeação, no poder público municipal. Então, Mauro, quero te agradecer pelo seu empenho, pela sua dedicação, parabéns por tudo que o senhor vem fazendo, em prol de Barra do Piraí. fez ali a nossa vereadora Kátia, parabéns. A Kátia faz parte do Conselho Municipal de Agricultura. Quando nós assumimos a Secretaria de Agricultura, nós colocamos para funcionar o Conselho. O Conselho estava parado, estava desativado. Então, nós colocamos o Conselho para funcionar, e se eu fosse relatar tudo o que a Secretaria Municipal de Agricultura vem fazendo nos últimos dias, nós ficaríamos aqui a tarde toda. Eu não vou relatar, porque eu não estou aqui para isso. Mas, tudo o que nós estamos realizando na Secretaria, eu tenho que agradecer aos funcionários, agradecer ao Prefeito Maristeves, mas agradecer ao Conselho, na qual a Kátia faz parte, o Elvis, né, representando aqui o Poder Legislativo. Sexta-feira mesmo, nós recebemos um recurso, Elvis, de R$ 2,5 milhões para ser investido na agricultura familiar, no saneamento básico, gerando saúde para essas famílias. E esse recurso só veio graças ao Conselho Municipal de Agricultura. Modelo, por que você está falando isso? Para que nós possamos entender a importância do Conselho da Igualdade Racial. Esse Conselho tem importância muito grande. Então, eu peço a todos os membros do Conselho, já dou os parabéns a vocês, em nome do Prefeito Maristeves, e eu peço que vocês possam funcionar de fato, em parceria com o Poder Legislativo, em parceria com o Poder Executivo, em parceria com as demais instituições, para traçar políticas públicas em prol da igualdade racial. O Conselho é de suma importância, porque o vereador, por mais que ele tente fazer, ele tem milhões de compromissos. E, às vezes, ele não está ali no dia a dia dos problemas. O Prefeito, por mais que ele procure fazer, ele também, com sua equipe, com seu secretariado, não está vivendo o problema do dia a dia. Mas quem está vivendo o problema de perto, quem conhece as dificuldades de perto, é o Conselho. Então, eu faço esse apelo, e eu tenho certeza que essa é a função do Conselho, e tenho certeza que o Conselho vai desenvolver essa função da melhor maneira possível, de cobrar. De cobrar do Poder Público, de cobrar do Poder Legislativo, de cobrar do próprio Prefeito, as políticas públicas voltadas para a igualdade racial. E quero colocar aqui à disposição, que é de conhecimento da Tejane, do vereador Pedrinho. Hoje, o Partido Republicano, ele detém o Ministério da Cidadania. Hoje, o Partido Republicano, ele é responsável pela Secretaria Estadual de Assistência Social. Então, o Pedrinho já está desenvolvendo alguns projetos aqui em Barra do Iperaí. Já conseguiu, junto ao Prefeito, né, Pedrinho? O espaço, aonde vai funcionar um braço da Secretaria, do Estado, para trabalhar em parceria com a nossa Secretária Paloma e toda a sua equipe para dar mais assistência a todos aqueles que dependem da assistência social do município, do Estado e da União. Então, queremos nos colocar à disposição. Estamos aqui representando o Prefeito, como disse o Frank. É difícil representar o Prefeito porque não é porque nós somos o Republicano, não é porque nós fazemos parte do Executivo, da base do Executivo, mas eu desafio qualquer pessoa a provar que nos últimos anos, tenha um Prefeito que tenha feito mais do que o Prefeito mais tempo. Hoje, Barra do Iperaí virou um canteiro de obras. Hoje, são mais de 100 milhões em investimento em andamento no município com apoio do Poder Legislativo. Então, nós temos que agradecer a Deus pela vida do nosso Prefeito, agradecer a Deus pela sua equipe que tem desenvolvido um trabalho voltado para a população. Ele tem colocado o próximo, o semelhante em primeiro lugar. É como eu sempre falo, aquele que pensa no próximo, pensa como Deus. E a melhor maneira de nós provarmos que amamos a Deus é fazendo pelo próximo, pelo semelhante, que é o segundo mandamento. Segundo mandamento. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas a única maneira de você provar que você ama a Deus acima de todas as coisas é você fazendo pelo próximo, é você fazendo pelo seu semelhante, é você fazendo pelos menos favorecidos. e isso o Prefeito Maristeiros tem feito e feito muito bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e me desculpe de alguma coisa. Muito bem, nós vamos desfazer a mesa agora porque em seguida teremos o Seminário Municipal de Acordo de Cooperação pelo Combate... Perdão. Seminário Municipal do Acordo de Cooperação pelo Combate à Discriminação e Geração de Trabalho, Emprego e Renda para Populações Historicamente Discriminadas do Estado do Rio de Janeiro. Nós agradecemos a todos vocês e continuam conosco aqui os palestrantes Luiz Eduardo de Oliveira, Negro Bum, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro e Promoção da Igualdade Racial, e o Dr. Alicê Oquingar, Mestre e Doutor em Ciências, Presidente da Comissão de Carreiras e Cargos de Pesquisador e Propriedade Industrial do Instituto Nacional de Propriedade Industrial e Conselheiro... Tem que respirar, né? Graças a Deus e sua competência também. Nós agradecemos também a audiência de todos pelas redes sociais. Continuem conosco com a Prefeitura de Barra do Piraí. Governo para todos! Em todas as esferas de poder, de visibilidade, ali você não vê a negra nem o negro. quando você consegue visualizar uma ou outra ali, ele não tem o apoio das suas raízes. por múltiplos que entendemos. E não adianta você ficar somente denunciando o racismo, denunciando a violência religiosa, denunciando o machismo, não adianta você só denunciar. Você tem que ser também propositivo. E dentro dessa cadeia de propor, nós descobrimos que o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado do país, um dos poucos Estados do país que não se sensibilizou nem trabalhou com a Mirosca. A Mirosca é uma um conglomerado de leis criado há alguns anos atrás que sistematizou toda a formatação de licitações, de leis de licitações, leis de atendimento, da forma de facilitar a sua o seu intercâmbio, o seu alcance. E aí, o que que nós fizemos? Nós criamos o termo de cooperação técnica entre o CEDIN, entre o governo do Estado representado pela Secretaria de Direitos Humanos, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e a NIT, que é uma organização representando o terceiro setor. Qual o objetivo desse termo de cooperação técnica? O objetivo dele é arrecadar fundos, criamos um fundo, e esses fundos serem alocados na estruturação e valorização das populações sabidamente marginalizadas. E quem são essas populações? população negra, LGBTs, os PCDs, os indígenas, os egressos do sistema penal, que é a população que não tem facilidade de acesso, que não tem uma oportunidade explícita, repetitiva de avanço de crescimento. E o que nós queremos apresentar para essa população? Um tripé. Formação, qualificação e empregabilidade. Formação. Você pegar aquela pessoa ali e apresentar a ela uma oportunidade dela se capacitar num curso, um curso profissionalizante, um curso estruturante, que esse curso agregue não somente ela poder aprender uma profissão, mas que ela também tenha a sua escolaridade elevada em parceria com o curso e que esse curso seja uma forma dela estar no sistema normal de empregabilidade ou ela ser uma empreendedora. O importante é que ela saia desse curso com a sua escolaridade elevada e que ela possa de imediato ser absorvida pelo mercado de trabalho ou que ela possa empreender e ter a renda dela. entendendo que se ela empreender, ela vai estar empreendendo, se fortalecendo, se qualificando e também a outras e outros. E aí o que que a gente aprende? Qual for a... Pode passar só para fazer... A gente sai daquela retórica, né? Eu não acompanho muito aqui o... Eu vou passando e eu sou afim, o pessoal fala que eu estou indisciplinado, mas eu sou uma pessoa que eu só acelerar. Fácil, né? Então pode passar. Como propósito de atendimento ao público econômico e socialmente vulnerável após um diálogo em tempos com diversos setores sociais dentro da iniciativa do Cedile, foi celebrado no Estado do Rio de Janeiro o Acordo de Cooperação Técnica 00821 entre o Governo do Estado, Secretaria de Estado de Governo Social e Direitos Humanos e a iniciativa da função. Foi publicado no Diário Oficial. O Acordo de Cooperação tem por objetivo a articulação entre diversos setores sociais e econômicos para a realização de projetos voltados para o público-alvo. Esporte, mercado financeiro, educação, o trânsito, meio ambiente, empreendedorismo, música, audiovisual, dança, direitos humanos, segurança alimentar, pesca, educação patrimonial, setor imobiliário, games, segurança privada. aí, segura aí. Então, só para o termo de motivo, só para lá. Vocês veem que os objetivos são extremamente altos. porque o que nós queremos é aglutinar, nos unirmos ao maior número de projetos e pessoas e ideias. nós não vamos apresentar projetos novos. Não vai ser o projeto do Cedine ou da Secretaria ou da Anit. A ideia é focar nos projetos ou que já estão em curso ou que precisam ser implementados ou que já foram implementados e por motivos múltiplos foram parados. A ideia é trazer a todas e todos para uma mobilidade social diferenciada. O que é mobilidade social diferenciada? É você realmente fazer a roda girar não a partir de você, mas a partir de todo o dinamismo de todas e de todos. Entendeu? Por exemplo, eu não posso sair do Rio de Janeiro e vir aqui para a Barra do Piraí para implementar um projeto na área de ecologia, na área de sustentabilidade feminina, na área de retaguarda e resguardo da memória. Eu não posso vir fazer isso aqui. e não posso querer que o pessoal daqui de Barra do Piraí vá para o Rio de Janeiro para ficar como sempre se fica, perdido, vai aqui, vai ali, vai no centro, né? Não, qual é a nossa proposta? Nós temos essa visão, temos essa amplitude e aí, Barra do Piraí tem interesse, tem projeto, tem sociedade civil, tem governo, quer, por exemplo, o governo de Barra do Piraí quer fazer uma capacitação com 200 jovens. Isso acontece muito. Tem os jovens, tem o espaço físico, tem a proposta, mas não tem o dinheiro para fazer o projeto com os 200 jovens. Tem apenas o projeto para fazer com 50 jovens. E aí, não faz o projeto. Porque, para fazer com 50, não é o outro. E aí, não faz o projeto. E aí, eu vou continuar, é, eu deixei propositalmente essa minha colocação. Fiz, está lá na frente, eu vou terminar ela. Pode passar. O público-alvo é o povo preto, fardo, negro, indígena, pessoa com deficiência, mulheres, LGBTQIA+, idosos, pessoas em situação de rua, quilombolas, comunidades de pescadores, pequenas comunidades religiosas, pessoas em situação de rua, e moradores de comunidades periféricas, favelas, pessoas privadas, liberdade, de agressos, que se chama o cenário. Aqui, pequenas comunidades religiosas, o que que quer dizer isso? Que nós vamos entrar na discussão religiosa? Não. A fé é individual. A fé de cada um é individual. A prática da sua fé é que é coletiva, que alcança outras e outros. Nós entendemos que existem muitos coletivos religiosos de qualquer matriz que procuram desenvolver ações e atividades, mas que por motivos múltiplos não conseguem ampliar. E porque é um espaço religioso, ele é rechaçado e é desapoiado. e eu estou dizendo qualquer um, tanto ele de matriz africana ou quanto ele do conceito judaico-cristão, neopentecostal, budista, a gente sabe que tem. Existem muitos terreiros, muitas casas de candomblé que têm um potencial muito grande de terra, de ociosidade que não têm. temos muitas igrejas que têm muitos fiéis, que têm muitas pessoas ali, que têm até o espaço, mas que não é utilizado, não é subutilizado. Não é isso? Como a própria igreja católica, como o templo batista, ou seja, a questão não é a religiosidade, a questão é o que aqueles espaços podem transformar a realidade da sua comunidade no entorno que tiver um apoio. Entendeu? Eu quero saber se eu for ali na congregação da dona da dona Chica, que é neopentecostal, não sei o que, mas a congregação dela lá tem 20 pessoas, o espaço físico dela lá tem ociosidade semanal de 4, 5 dias, ela só utiliza o espaço 3 dias na semana em 1 hora tal, tal, o que ela faz ou o que pode ser feito naquele espaço nesses horários que estão disponíveis? Quantas pessoas ali podem ser aproveitadas para serem capacitadas e para depois estarem reproduzindo? É isso. Quanto que a gente pode girar ali de formação para que gire renda ali? E quando eu falo renda, gente, é alimento, é indumentária, é acessibilidade, é passagem, é tudo isso. É tudo isso. E o principalmente às nossas crianças, os nossos jovens. se você não tem uma visão objetiva, sincera e reta em relação a esse futuro, é melhor você jogar a fazinha de cal em cima e botar terra, porque você já morreu. Nós temos que voltar não na palavra, mas na realidade, a praticar o que era a prática dos nossos ancestrais, que é o acolhimento, que é a visão, que é a atenção, que não é falar Deus te abençoe da boca para fora, é falar Deus te abençoe jogando aquela energia na pessoa, naquele jovem ali, para que realmente Deus se aposse daquela pessoa e aquele jovem cresça protegido. E é isso que eu penso, e é isso que a gente está praticando. Nós estamos contemplando dentro do projeto cursos livres de qualificação, cursos para educação de jovens e adultos, cursos profissionalizantes técnicos, cursos de formação superior, porque as pessoas ficam, poxa, tem que falar muito desse Orquimga, ele é professor, ele é doutor, ele é mestre, ele tem doutorado, ele tem pós-doutorado, caramba! Quantas negras e negros nós temos, podemos ter o orgulho de dizer isso, brasileiros. Ele é um africano, não se esqueçam porque ele é um africano, naturalizado brasileiro, mas ele é um africano. Ele atravessou o Atlântico. Ele não atravessou o Atlântico no Tumbeiro, como os nossos atestrais. Ele atravessou o Atlântico de avião, mas veio para cá com a mesma necessidade de muitas e muitos dos nossos. Aproveitou a oportunidade que muitos dos nossos aqui não têm, ou que outros têm, mas não conseguem aproveitar. Ele aproveitou, se qualificou, se capacitou, mas ao invés de ele fazer como muitos e muitos fazem, embora então se embranquece, não, ele mergulhou, está mergulhando cada vez mais para doar e se servir de exemplo afirmativo para os nossos, os nossos jovens. Porque é importante jogar bola, é importante ser sambista, né? Mas também é importante ser médico, doutor, advogado. Nós temos que passar para eles esta importância. Qualquer um pode ser o que quiser, a hora que quiser, como quiser, mas não pode deixar de reconhecer as suas raízes e o seu comprometimento para com o futuro. Porque se você teve a oportunidade, se eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, é graças a minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, minha tia, minha tia, meu tio, meu Bisa e a tantas e tantos outros que sofreram, sucumbiram, se arrebentaram para me dar o máximo do mínimo que eles tiveram. Então, esse é o nosso compromisso com a nossa juventude. Nós darmos para eles o máximo do mínimo que nós tivermos. Nós não tivemos tanto. Por mais que nós tenhamos tido, nós poderíamos ter mais. Por quê? Porque neste país negro, a burguesia branca, é que sempre sofreu. Aí eu vou até fazer um parêntico aqui a questão das cotas. Todo mundo, ah, eu sou contra, não. Eu sou a favor de cotas. Porque as cotas só passaram a ser demonizadas de 20 anos para cá quando elas começaram a aparecer as cotas para negro. o que cotas acontece, existe nesse país desde 1500. Sempre houve cota aqui nesse país. Só que as cotas eram para não negros. Era só para a classe dominante. Era a cota do boi, a cota do açúcar, da cana, a cota do algodão, a cota que o cara dava a cota do algodão, com o filho dele e estudar lá. Nos colégios salesianos, nos colégios jesuítas, eram os colégios dos filhos saírem do interior para virem para a capital, virem para as comáticas e estudarem. E era um parque através de cotas, senão eles não estudavam. Cursos de pós-graduação, bolsa de estudo e transporte, bolsas em auxílio e transporte, alimentação, material didático e suporte ao educando. O que quer dizer isso? Alguém sabe? Vou repetir. Bolsas em auxílio e transporte, alimentação, material didático e suporte ao educando. Alguém sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que não adianta você dar um curso, seja lá de que for, se a pessoa não tiver um suporte para fazer o curso. E o que é que é o suporte? Ela tem que ter um apoio de transporte, para ela ser locomover de casa para o espaço e de novo para casa. Ela tem que ter o principal, que é a alimentação, saco vazio e não para em pé. Não adianta você botar uma pessoa sentada aqui se ela só tomou um cafezinho. Se ela comeu meio pão. Ela tem que ter alimentação. Como é que ela vai raciocinar? Como é que ela vai estar tranquila para absorver todo aquele conhecimento? Se ela está com fome, se ela está com dor de cabeça, se ela está com tonteiro. Não. Ela tem que ter alimentação. Alimentação. Eu não estou fazendo um lanchinho, não. Vamos na alimentação. O que é a nossa proposta? Material didático. Não adianta você, hoje, que estão tendo os cursos presenciais e à distância, você falar para o que ela vai fazer. Você vai fazer o curso X, pá, pá, pá. E a apostila. Tá, mas deve estudar em casa como? Se é pela internet. Então, ele tem que ter um aparelho eletrônico ou um celular ou um tablet no mínimo. Para poder ir em casa fazer esse acompanhamento. E não adianta ele ter o aparelho celular e o tablet se ele não tem uma rede. Se ele não tem uma rede de dados para fazer, senão, cadê? É o cachimbo sem fumo, né? Vai fumar o quê ali? Se não tem o cachimbo, mas não tem o fumo, não tem o fóssil para você acender, você vai ficar secundado. Então, todos os cursos terão essa base. O ovo físico transporte, alimentação, material de dados, é um suporte, cada um suporte ao educando. Acompanhados de seminários, encontros, feiras e assemelhados, desenvolvimento e incentivo de novas tecnologias para o mundo do trabalho, incubadoras de microempresas e empreendedores, criação de centros de comercialização para microempreendedores. Não adianta você ensinar uma pessoa o curso de artesanato ou aprender a fazer, manufaturar produtos. Se ela vai ficar, onde que ela vai vender aquilo? Onde ela vai conseguir desaguar aquilo ali? Não adianta você pegar o cara, ensinar ele a trabalhar a terra, fazer uma colheita de todo o produto dele e depois? Vai dar para os porcos? Vai vender para o atravessador? O cara pegar lá cinco caixas de sussu dele e dar um real? Não, a gente tem que ter um esparto de comercialização. ...bolsa de alimentação que foi alimentada para esse aluno. E ao longo do desenvolvimento desse projeto de alimentação dele, ele descobriu outras carencias que alguns alunos passavam, por exemplo, de diversos transportes. Quando você fala dessa implementação de projetos, de ter um programa político completo, a gente entende que às vezes quando a gente dá alguma coisa, achando que está dando muito, a gente consegue um risco de dar um problema de grego e a pessoa ficar muito mais constrangida com o que ganhou e mais triste com o que ganhou porque aquilo não faz muito sentido para ela. É como antigamente você dá um vídeo de cassete com alguém que não tinha nem televisão e nem como alugar uma fita. Ficava aquela coisa lá na sua sala sem poder usar, fazendo uma comparação por outra feira. então as políticas, não apenas no sentido das políticas negras, mas todas as políticas, elas têm que ver as ramificações que conectam com outras políticas que se completam e fazem sentido elas existirem. Por isso, algumas funcionam, porque elas já estão todas ramificadas. Essa que é cheia de... a política negra que ainda é cheia de carência de próprio reconhecimento, ela precisa ser sempre discutida pensando em cada detalhe de como ela vai ser realizada. Senão, nós sempre temos um monte de presente de grego. É por isso que a gente está repete e repete e repete. Porque a transversalidade tem que ser a partir da gente. Se nós não conseguimos fazer a transversalidade aqui entre a gente, nós não estamos aqui. Mas quem realmente está integrado com quem, como, falando inteiro? Não. Então, temos que fazer essa transversalidade aqui para depois contaminar. Fala, amigo. Eu sinto necessidade dos conselhos ter uma capacitação de como fazer um projeto. Como organizar um projeto? O objetivo, as atividades, a prestação de contas, o que a gente, a gente pensa que é muito fácil e não é. A menina diz que está cheio de projeto lá em Brasil. Falou assim. Em janeiro vai ser o boom dos projetos. Foi ou não foi? Foi. mas como fazer esses projetos? Então, você que está lá, que organize um alto como é que se capacite as pessoas para fazer projeto. Outra coisa que eu queria falar aqui é o seguinte, que a gente fala que eu posso é um conselho. Fora do conselho, tem N grupos de movimento negro. Tem Nandara, tem Fora de Mulheres Negra, tem o Crioula da Baixada, tem os agentes pastoral negro. Mas a fila de fome da população negra é enorme e com a pandemia aumentou considerável escandalosamente. E nós, enquanto organização que o menor que seja, nós não podemos admitir que pessoas da nossa, da, com a nossa cara estejam morrendo de fome. Eu sou uma gente pastoral negro que nossa organização teve que, embora algumas questões políticas, nós tivemos que nos juntar com a coalizão negra e com a Cufa. Porque Dona Darcia, Tereza Sato, me conhece, eu cansei de dar cesta básica. As pessoas no meu município não podem nem me ver. Hoje eu vinha pra cá ligando, olha, dia 12 vai ser o Natal da criança negra, pode me dar um brinquedo? Fulano, pode me dar um brinquedo? Dois brinquedinhos, três brinquedinhos e uma cesta básica? Porque a criança quer brinquedo, mas está passando fome. Temos que ver isso, os conselhos. Viu com fazer projeto de dar comida? Porque a coalizão negra deu para os agentes pastoral negros e seropédica 20 cartões emergenciais. 20. Porque deu para o Brasil inteiro. E uma organização com milionária que seja não consegue manter essa fila de indigentes. Então, o que é que nós fizemos? escolhemos do nosso grupo, do nosso conselho e da nossa organização, eu estou terminando, tá? Algumas pessoas com índice maior de carência para dar um cartão e uma cesta de alimento orgânico. Que já está dizendo, aí ele me dá por mês uma cesta sim e 150 reais de cartão. Você come com 150 reais e uma cesta não fome. Então, nós temos conselhos, conselheiras. Não adianta ficar a gente só sentado também e querendo que venha cair tudo. Ah, criou um conselho e você olhar para o município e no Morro do Gama e lá para o areal e ver crianças com fome. Gente, as meninas conversando ali na praça outro dia, eu não falei com ela. A garota disse, eu não te vi ontem na escola, estuda no Nilo em Peçanha fazendo um curso, de formação de professores. Eu sou professora e fiquei indignada. Era duas adolescentes e ela disse, eu não fui, não te vi. Eu ontem cheguei de madrugada, onde você estava? Vou falar com todas as redes para me lembrar. Eu estava no futeiro e ganhei 150 reais por cada meia hora. Fiquei lá umas três horas e fui embora. Aí ela falou, amanhã eu vou. Então, gente, isso é degradante. Você fala das meninas, dos jovens, são nossos jovens. Então, temos que olhar isso. Viu, nego? Capacitado para fazer projeto, mas projeto, todo mundo pensa que projeto vão contar dinheiro no bolso. Não é, não. Projeto é para multiplicar e tirar a pessoa daquela situação estar recebora de forma. Aí é um desabafo, tá? não tem problema. Isso aqui é para a gente fazer isso mesmo, dissolver, a gente se falar, a gente fazer a transversalidade. A gente tem que se conhecer, a gente tem que dissolver, a gente tem que aprender a nos ouvir, nos integrarmos. Aí começa respondendo, respondendo não, dentro do que você estava colocando. Da adesão de instituições públicas, instituições privadas, dos três níveis de espera do governo. Município, municípios, Estado e União. o Poder Executivo, Judiciário e Legislativo poderão aderir ao acordo de cooperação apresentando projetos a serem viabilizados fornecendo bens, serviços e recursos financeiros direta ou indiretamente e demais atividades previstas no termo de adesão. Isso aqui é a gente chamando todas e todos, mostrando que é para todo mundo. Ninguém pode dizer, ah, não. Todo mundo pode entrar, quer entrar, é. Porque tem espaço e não falta projeto. E aí, tá, o cara entrou, entrou a prefeitura, entrou, detentou todo mundo. E aí, como é que vai fazer isso? Fundo. Nós tiramos um fundo. O fundo de acordo e cooperação poderá receber repasse de entidade de classe patronal, ente de classe laboral, entidades públicas e privadas, entes federativos de todos os níveis, fundos nacionais e internacionais, termos de ajuste de conduta, presta a indicação isso aqui, termos de ajuste de conduta. Procedimentos especiais para ações fiscais e administrativas, multas judiciais, contribuições voluntárias de particulares e outras que nos sejam citadas aqui. Ou seja, qualquer uma, qualquer um pode ajudar. Qualquer um. Ah, eu sou o negro-bu, quero entrar com 10 reais. Vai dar os 10 reais, vai vir para dentro do fundo. Ah, eu sou o do carne-fu, quero me penitenciar para aquele assassinato que nos jovem ano passado. Eu quero ajudar com 2 milhões. A prefeitura de Barro do Piraíra. Só tem um dinheiro para capacitar 50 jovens, mas o vontade dele era capacitado por 200. Pega esse dinheiro dos 50 jovens, jogou aqui dentro com um projeto. Qual é o projeto, meu velho? É esse aí, capacitado dentro dos jovens. Esse fundo vai pegar a prefeitura de Barro do Piraíra e vai completar os 150 mil reais. e aí a prefeitura de Barro do Piraíra não vai fazer o curso que queria fazer para 50 jovens e nem para 200. Por quê? Porque na medida que uma prefeitura aderiu e botou 50 mil e vamos para pegar o projeto dela, nós vamos pegar esse projeto de 200 e vamos apresentar a outras e outros parceiros que com certeza vão investir de 200 para fazer 400 jovens. Então, você viu a importância da adesão independente da tua disponibilidade e o alcance no município? essa é a leitura. A base que nós estamos partindo é essa daquilo. As ustes de conduta, procedimentos de ação fiscal, administrativa e multas judiciais. O que é que são isso? O Ministério Público Federal do Trabalho ele aplica incontáveis multas em empresas das mais variadas empresas, instituições e valores. Multas em termos de ajuste de conduta. E esses valores vão para onde? Esses valores vão todos para o FAT. Fundo Nacional de Trabalhador. E aí, a nossa proposição é apresentar para eles projetos da Prefeitura, de entidades, da sociedade civil, projetos de estruturação, de organização, de qualificação, todos os projetos. E a ideia qual é? Apresentar o projeto com valor, com tudo, e eles verem os projetos e alocarem valores ao invés de botar o valor total no FAT, deslocar uma parcela, uma fração desse valor para o fundo para fazer o acompanhamento e a realização desses projetos. Aí, vocês imaginam, o FAT, a grana do Ministério Público Federal do Trabalho, aqui dentro. Aí, o Ministério Público Federal do Meio Ambiente tem a mesma coisa, né? As multas, as... Então, para vocês terem uma ideia, quantas agências bancárias tem aqui, no Embargo do Piraíso? Quantas? Cinco agências bancárias. Nessas agências bancárias, quantos funcionários PCDs tem cada um? Nenhuma. Te garanto que nenhuma delas tem. Então, o Doutor Brasil tem, e o Doutor Branco tem, o Doutor Branco tem, o Doutor Brasil tem, o Brasil tem, quantos funcionários? Aí, eu não sei o que está aqui, mas, né? Se garanto que todas essas agências recebem multas diárias e mensais por não atenderem a lei que obriga a ter a quarta mínima de PCDs trabalhado. E eles pagam tranquilamente. Tranquilamente. Sabe por quê? Porque não tem a demanda. não tem. Então, eles preferem pagar a multa, que não é barata, mas eles preferem pagar a multa, do que ter um trabalho, que é um trabalho, pegar, fazer o curso, para... preparar profissionais para que eles possam atos profilos. E aí, essas multas dessas agências, dessas cinco agências aqui, vamos fazer uma razão que cada... por mês aqui, as cinco... vamos supor... vamos fazer uma razão muito baixa, um milhão. Um milhão. Cada agência, 250 mil, um milhão. Vamos botar um milhão por mês, de multas, que o Ministério do Fundo Federal do Trabalho aplica aqui, essas agências, essas distinções financeiras. essa verba vai para onde? O FAT. Nenhum real é aplicado aqui no município. Já pensou se essa verba, ao invés de ir para o FAT, é aplicada aqui no município? Com essa visão de formação, qualificação? E aí, você imagina isso por dez municípios. Aí, você imagina entre os noventa e dois municípios do Estado. É isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos apresentando não é nada mirabolante, não é nada de outro mundo, não é nada irreal. É uma coisa que já existe em São Paulo, que já existe em Miras, que já existe em Goiânia, que já existe no Mato Grosso, que já existe em Brasília. Um dos poucos de Estado que não tem é um livro aberto. Nós fomos começando a destacar isso. em Brasília, Qual é a secretaria de... Qual é o órgão que a gente pode verificar isso? Tipo a... a o Ministério Público, por exemplo? Qualquer... se o banco levou multa ou não, quem é que pode procurar saber isso através de onde? Isso é o Ministério Público Federal do Trabalho, são informações do Ministério Público Federal do Trabalho. Aí a Prefeitura pode ir lá procurar saber... A Prefeitura vai lá saber e vai ficar só sabendo, porque ela não vai conseguir. Ela consegue através de que eu fio fundo. Entendeu? Por quê? A Prefeitura aderiu. O Barra do Piraí aderiu. Nós vamos apresentar os projetos, vamos estar buscando as formas de financiamento de outros projetos, de outras ações, e aí a gente começa, eles, por si só, já começam a procurar a Prefeitura por causa do fundo. Ó, Barra do Piraí ó, tem empresa tal, eu não vou dar aqui, a Sousa Cruz, está instalada lá e nós demos uma multa nela lá de 5 milhões. Ou eles vão fazer um ajuste de conduta ou eles vão pagar, vão pagar uma multa ou fazem um ajuste de conduta. O que é o ajuste de conduta? Uma parceria com o município de formar, de apoiar os projetos, etc, etc, que estão dentro do fundo. Então, o dinheiro que ele vai pagar a multa ao ajuste de conduta que ele paga dentro do fundo. E desenvolve, junto com o fundo e com a Prefeitura, com a gente aqui, as ações dos projetos. Deu para entender? E aí, isso é para tudo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer tipo de capacitação, de qualificação, a Dandara, a Dandara, nós temos um projeto, mas a Dandara não está qualificada, não está registrada, não tem CNPJ, ah, legal. A Dandara está radicada onde? Barra do Piraí. O Conselho reconhece a Dandara? O Conselho reconhece a Dandara. Então, pelo Conselho, pela Prefeitura, o projeto da Dandara é incluído dentro do fundo. para isso, é a criação do fundo municipal. Entendeu? E aí, a interlocução do fundo estadual com o fundo municipal. porque ao invés de nós fazermos a distribuição para a Dandara direto por lá, a gente direciona, descentraliza para o municipal e o municipal faz a execução plena aqui. É simples assim. não tem impedimento. Porque o Conselho vai fazer o acompanhamento, o Conselho vai fazer a interrupção, a gestão é Dandara com o Conselho. O que nós queremos é dar amplitude nas ações, facilitar. Você falou da criação de projetos, curso de projetos, é legal fazer curso de projetos, mas não adianta todo mundo fazer projetos que não vai conseguir, gente. fazer projetos são poucas as pessoas que realmente têm cabeça, têm expertise. É muito, muito, muito difícil. Eu sou projetista. Eu sou projetista. Eu não faço projetos já não sei quantos são, porque tu tem que estar amparado na lei, tem que estar vendo a lei que muda toda hora, que muda não sei o quê. É uma tanta coisa e eu acelerado do jeito que eu sou, mas já tu me dedica. Eu faço o quê? Eu preparo uma ideia de projeto, preparo no mato e passo para os outros fazer o detalhamento, para fazer o enquadramento na lei Rouanet, fazer no nível federal, fazer dentro do... esqueci até o nome. do edital. Hã? Do edital. Não. Do simpópio. Do simpópio. E aí, botar no... É difícil, é complicado você. Então, no edital, é um complicado. Para você se enquadrar no edital, então, o que a gente precisa saber é o quê? Tem um cara aqui que quer a cabeça, uma garota aqui que quer a cabeça, que dá para isso, então, pega esses dois, a gente bota para qualificar, capacitar dentro de uma formação de cursos, de projetos. E essa pessoa vai, o trabalho dela, a doação dela, é fazer o quê? Pegar os projetos, pegar as ideias das pessoas do bairro, da comunidade, do município, e transformar essas ideias em projetos. E ela fazer o enquadramento. E ela vai fazer isso de graça? Claro que não. Ela estudou para quê? Ela estudou para aquilo. E ela vai receber para aquilo que ela está fazendo. Você está fazendo o quê? Gerar a rodinha do din-din. Hoje o que acontece são dois cursos diferentes. Um curso é para elaborar o projeto. E o outro é para você para ser gestor do projeto. São coisas diferentes. E o outro é de prestação de conta. Então, é isso? Então, é muito complexo. Então, não dá para todo mundo. Você está entendendo? Não dá. Não dá mesmo. E é bom que não dê. É bom que não dê, por quê? Porque nós temos que ter cada vez mais espaço para aglutinar e receber as pessoas. Se você faz tudo, como é que você quer agregar mais alguém? Você faz tudo. Não é isso? Não. Você tem que ter seu espaço. Ah, eu sou costureira. Eu faço o teu modelo. Eu me festo. Eu corto. Eu chuleio. Eu... Tá. E aí? Você é ótima. Mas e os outros? E as outras? Não. Um corta. Outro chuleia. Outro preto. Né? Outro arremata. Porque aí você está dando espaço. Entendeu? Você aumenta a produção. Você agrega valor. Você traz pessoas. E todo mundo ganha. Todo mundo come. Todo mundo ganha. E agora... Tudo isso é extremamente transparente. Pode passar. Todos os atos. Todos os acompanhamentos. Todas as visões. É extremamente aberto para qualquer um e para qualquer um. que faça acompanhamento e que queira fazer acompanhamento. E aí é um dos projetos apresentados. Os projetos de igualdade. Esses são os projetos. Os primeiros projetos que nós apresentamos. Que são os projetos que já estão saindo. Os primeiros aprovados. Que é um projeto de igualdade de oportunidades. Um projeto de curso de técnico de enfermagem. Projeto de segurança alimentar. Projeto de santuário e colóquia. O que é esse santuário e colóquia? É a... Esse projeto foi apresentado pelo... Eu faço questão de dizer isso. Que é para as pessoas verem a pluralidade da história. Esse projeto foi apresentado pelo... Pela igreja do pastor Marcos. Todo mundo aqui conhece o pastor Marcos, né? Pastor Marcos Tereira. Controvertido, pastor Marcos Tereira. A ideia deles, o que é que é? É ter um espaço. Eles têm uma área. E naquela área, eles querem transformar aquela área num espaço ecológico. ampliar como um espaço ecológico. Ampliar como um espaço ecológico. E está dando cursos nessa formação de... Tudo na área de ecologia. com extensão, com... O pessoal não adianta você ir lá falar com o negro algum, com os caralassos, porque o negro algum é que ele não precisa. Ele não vai nem olhar para... Ele não vai nem olhar para... Aí quando for, ele falou, olha só. Primeiro que não sou eu. Tem uma banca, tem uma comissão, que eu não faço da parte da comissão, que analisa todos os projetos. Segundo, aqui a nossa questão não é religiosa. A nossa questão aqui é social. E terceiro, vai ver o método do seu projeto. Se ele realmente for, tiver a dimensão, tiver a integração comunitária e ampliada que você está falando, ele vai. E aí o projeto dele está aprovado. O projeto dele está na fase de dois milhões e pouco. Que consiste em adquirir o restante do espaço para ampliar. E aí toda a questão do projeto em si, né? De capacitação, qualificação, toda a estrutura do projeto. E o projeto dele foi um dos projetos que foi aprovado. Então isso aqui mostra que a questão aqui não é casadinha, não é pegue e pague, não é... Não, a questão aqui é objetivo, é uma coisa séria. Nós queremos o máximo de ampliação. É o projeto dele. Aí está aqui o projeto do santuário ecológico. Santuário de aquisição são os dois projetos, né? O projeto ecológico e o projeto de aquisição que a gente não autoriza. Aprendendo o empreendedorismo, um e dois, que são vários projetos dentro desse aqui. Aprendendo e empreendendo, né? Aprendendo e o projeto de reparação social para a população negra para os termos policiais com o apoio do Estado. Esse projeto aqui, ele visa atuar nos dois lados do balcão, porque todo mundo com razão reclama quando jovens ou pessoas são assassinadas por policiais militares. da mesma maneira que familiares e outros da população reclamam quando policiais são assassinados, né? Qual é a intercessão aqui? A intercessão aqui é que a maioria da população que morre na mão do Estado, dos policiais são negros. Agora, também a maioria dos policiais que morrem são negros. É a mesma. Nós estamos morrendo dos dois lados do balcão. Nós estamos sendo assassinados dos dois lados do balcão. Só que com uma diferença do lado de lá do balcão, os policiais, eles não se veem mais como negros, porque na formação deles eles passam a ser azuis. Eles são a farda. Eles não mais veem, se veem com a origem deles, eles já não se veem, mas estão mesmo morando dentro da favela, eles não são mais favelados. Porque a formação desloca a mente deles, desloca ele daquele lugar de fala. Que é onde a gente está atuando agora. A gente está atuando na formação, como padrão, para isso é uma outra discussão. E a nossa questão aqui não é ficar glorificando nem criminalizando. Nós queremos ir a resgatar e salvar vidas. É isso que nós queremos. E se você quer salvar vidas, você não pode estar olhando a quem. Você tem que estar olhando no projeto de preservação real também. Independente de ela ser branca, negra, velha, gorda, magra, mulher, homem. É vida, é ser humano. Nós temos que preservar. Para vocês verem, a gente está com um projeto dentro desse daqui também. Que é o projeto de... com egressos. Então nós temos mil vagas. Pode ter uma ideia. Esse aqui, a visitação de vagas nesses cursos aqui está na faixa de 22, 23 mil vagas. São vários cursos. Tem esse de egresso, tem o curso de jovens no mercado financeiro. Tem vários cursos dentro de recorte aqui. Esse aqui de enfermagem são quatro mil vagas de técnicos de enfermagem. Nós vamos formar quatro mil na primeira fase, quatro mil jovens. Esse projeto de segurança alimentar, eles estão projetando de mil a 1.500 vagas. Vai ser de acordo com a implantação que eles vão fazer lá. Esse aqui é na faixa de 10 a 15 mil vagas. Esses dois projetos daqui. E depois a gente vai fazer... vai estar apresentando os detalhamentos. Que são de grupos, de entidades, de coletivos que apresentaram. E aí, só para vocês terem uma ideia do que a gente sintetiza... Esse... do pensão egressa, mil vagas, nós vamos fazer um curso singelo de... em que o que o que o que a gente fala é bom. Por meio... Onde o cara vai aprender a trabalhar? Fazer pipoca, né? Pipoca, trabalhar pipoca gourmet diferenciada, agregar valores, trabalhar caixa. Tudo que tem nessa questão aí. E, de... É... Não é tendente, é... Eu vou falar com essa boca que eu sabia... não há a atender como a gente é cuidador cuidador de idoso aí você começa escrevendo os dois cultos tem uma coisa a ver com a ordem aquele egresso quando ele volta a primeira coisa que ele tem que ter é um choque de realidade de carinho e nada melhor do que você fazendo ele fazendo um curso que ele vai se doar para um outro para uma outra pessoa aonde ele vai ter todo o envolvimento de acolher de cuidar preservar uma outra pessoa que ele conheça ou não então você já atinge direto naquela ferida que o cara sai aquele roncor aquele ódio aquela quando sai do previso a pessoa não sai assim né já sabendo que a sociedade não quer saber dele que vai referir ele então quando ele faz um curso de ter que estar mais próximo das pessoas que está colhendo está sendo atendido então você já dá uma quebrada e ao mesmo tempo quando você faz o curso paralelo dele está fazendo um curso de pipoqueiro você já sinaliza pra ele uma outra profissão imediata porque ele quer saber de dinheiro imediato e ele quer uma grande imediato então se ele faz aquele curso de pipoqueiro o mesmo sei que aquela coisa toda linda e o curso de o cuidador ele tá se você está trabalhando dos dois lados dele na autoestima no trabalho psicológico e certo certo e aí quando ele acabar o curso do curso ambos ambos mas principalmente de pipoqueiro o que é que ele vai ter o canudo vai ter o canudo mas todos eles sairão com uma pipoqueira um carrinho de pipoca para trabalhar imediatamente o carrinho da pipoca já com um estoque de produtos para um mês produtos para um mês para ele já de imediato desenvolver a aquellação ou seja em vez dele procurar a boca em vez ele está indo pra rua roubar e ele vai estar fazendo a mais pipoca luís o livro vocês têm noção quanto um carrinho de pipoca fatura um dia é um dia chuvoso na esquina ali com poucas pessoas passando falar e pra cá e o cara vai vender ali 300 saquinho a 300 reais a três reais que ela saque não tô nem falando que ele faz três cinco né três reais 300 saquinho a três reais quanto que ele vai faturar quanto o salário mínimo e num dia vendendo pipoca dia de chuva caramba sem sem se expor sem arriscar a vida deles e arriscar a vida dos outros uma coisa digna né ah mas o investimento dele realmente investimento dele naqueles não sai que ele vai ser um quilo e meio de pipoca uma lata de óleo uma latinha de leite condensado sal ou seja o custo dele ali foi 20 reais bom então gente vocês vêem o alcance a ponte o nosso que você aponta digno para aquela pessoa digna para aquela pessoa objetivo para aquela pessoa e aquele curso de cuidador ele vai entender está com ele vai estar dentro da família dele ele vai estar dentro do núcleo comunitário dele ali vai começar a faturar o dinheirinho dele o que vai cuidar de fulano que é tanto da rádio de e vai ou então ele vai ser contratado mas o importante é que você deu uma opção oportunidade objetiva para aquele indivíduo realmente se ele quiser sair da marginalidade sair com o apoio de todo mundo da sociedade todos nós vamos estar junto com ele no período do curso ele vai estar tendo a passagem ele vai estar tendo a cesta básica ele vai estar tendo o cartão de alimentação porque a cartão de alimentação em cesta básica o cartão de alimentação é individual é para ele mas a cesta básica é para a família para evitar que ele pegue o cartão transforma o cartão em dinheiro para comprar alimento para a sua família e ele ficou fome então para ele aqui é para a cesta básica e o cartão que vai preservar tá aqui o dia da tua passagem a maneira não vai gastar esse dia todo de passagem mas o curso aqui não precisa passar de vez ou seja isso não é tá dando nada de graça ninguém você está investindo numa vida você está investindo numa pessoa você está investindo na dignidade daquela pessoa e aí é que começa a história a gente porque muitas pessoas fazem o que bota o projeto projeto é um milhão para atender 300 pessoas aí chega na hora duzentos é para ciclano cinquenta para e aí tudo de um milhão o projeto cai para cinquenta mil aí como é que você vai fazer um processo de um cinquenta mil atingir as 300 pessoas nunca é possível aí não tem comida aí não tem transporte aí não tem que não tem nada aí é sacanagem e o que nós estamos fazendo ou não tem essa falta aqui com a gente não tem porque o que nós passarmos para os projetos lá vamos estar fiscalizando e se descentralizarmos para os municípios aos fundos também estaremos não somente a gente cada uma e cada um de vocês por isso que eu falei da transparência você acha que a gente vai transferir projeto de André duzentos mil a gente vai transferir duzentos mil para o fundo aqui e não vamos falar nada e não vamos publicitar e não vamos fiscalizar confio tanto confio que eu estou chamando todo mundo para participar entendeu para ver o fundo passar os duzentos mil para o Dandara e ver a Dandara gastar os duzentos mil como se propôs a fazer aí a gente muda esse país e temos que mudar pelos nossos pelas notas temos que acabar com aquela bela história do jeitinho brasileiro pô é da gente não é assim mesmo levar vantagem levar vantagem não tem esse papo de levar vantagem que ninguém leva vantagem eles é que levam vontade em cima da gente a gente pensa que está levando vantagem quando faz alguma falcatrua não quem está levando são eles porque na hora do sapeca é a nossa cara que vai para vala e a deles então nós temos que entender isso se é para o povo tem que ser realmente para o povo e dentro do projeto gente tu bota tudo e quando eu falo bota tudo bota tudo você vai botar o pagamento de cada uma e cada um que vai trabalhar que vai dar aula que vai todo mundo vai receber dignamente então não tem necessidade de roubar não tem necessidade de fazer sacanagem não tem necessidade de tirar o pão da boca de uma criança eu fico indignado com isso sim eu não sou arauto da boa história eu não sou certinho não sou eu não sou perfeito mas eu não sou sacana eu nunca fiz não gosto de sacanagem eu adoro dinheiro mas eu adoro meu dinheiro ganho trabalhar meus eventos que eu faço meus projetos que eu faço é daí que vem meu dinheiro e da minha doação para as pessoas então não vou admitir que as pessoas travestidas de negras e negras e negras e mulheres venham fazer sacanagem não vou admitir isso aqui é uma virada de mesa importantíssimo se todo mundo pegar essas essa idéia e criar outros acordos de cooperação com outros recordes mas com a mesma intenção com a mesma profundidade isso é ótimo vocês imagina porque a nossa independência o dinheiro do fundo não é do prefeito não é da secretária do secretário é do povo negro deste município e quem é o responsável é o conselho é o órgão que por isso que eu falei aqui e o meu amado bola regalou o ano mas é verdade cara desculpa mas é verdade ou você empodera ou você não empodera tem que ser a coisa certa você está entendendo gestores gestor é aquela pessoa que gesta que toma conta que é responsável não é isso ou estou errado e gestor não é assessor assessor é quem é assessora é quem executa o que você determinou não é isso então está escrito e eu não fui eu que estou falando está escrito você lê todo o contrato por ver tudo ali está lá escrito gestores através de superintendências subsecretarias secretarias ou no mínimo coordenações para que você realmente tenha de quem cobrar então eu não falei nada de mais não falei nada de surdo este fundo vai ser gerido por quem? pelo conselho pelo órgão PI do executivo por alguém da câmara não é isso? ou do as vezes bota não tem município bota e município mas nem quem são os gestores de fundo é um tripé com a tripé entendeu? aí eu não sei como é que ficou a configuração aqui mas são pessoas esses órgãos entendeu? e aí que vai fazer o que? vai gerir esse fundo e esse fundo é de quem? esse fundo é da população que aí é o fundo das emendas aí vai acabar gente aquela velha história ah tem a foda para pegar ah não dá para fazer ah aquele negócio do crioula ali não ah aquela crioula não pode não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro não tem dinheiro eu não adiantar lá no fundo agora o dinheiro do fundo é somente para as ações de promoção da igualdade racial e isso é uma independência isso é a verdadeira independência agora temos que preservar muito bem isso preservar como? fazendo os projetos fazendo o acompanhamento trazendo pessoas para dentro ah mas aquela entidade não é do conselho não é do conselho por quê? não está naquele mandato do conselho mas ela é do conselho porque assim o conselho atende é da comunidade é do município então tem que se escassem para dentro tem que trazer sempre para dentro tem que aglutinar tem que agregar tem que agasalhar esse é o processo essa é a palavra que aí não é uma pessoa é independente do Mauro é independente dela independente de mim independente de qualquer um nós vamos passar mas aquela política de estado ali vai continuar estabelecendo por exemplo a a minha querida falou da a questão da nossa deputada do trabalho das emendas etc está abrindo espaço legal que o ministério da mulher da damara legal mas por que que eles estão fazendo tocando as questões lá no ministério porque por mais que eles não quisessem que não fosse o perfil do governo que lá está é uma política de estado que ele tem que fazer entendeu então eles diminuem eles tiram a o caráter da CPI de ser ministério tira o caráter da CPI de ser é é subsecretário subministério mas a CPI tem que continuar no mínimo sendo secretaria especial que é o E por que? porque a lei diz que é a CPI que toca os projetos e o que que são os projetos? são os editais é o dinheiro que está lá aí não tem jeito e aí é importante não somente o gabinete da deputada como o gabinete de outros deputados e outras deputadas estarem interagindo fazendo com que essas verbas acelerem para vir para os seus municípios e aí é importante que os nossos governantes entendam a responsabilidade agora eu conheço o prefeito aí que já falou pra mim ah eu não quero essa coisa de crioulo aqui não não quero esse dinheiro aqui não município que tem aprovado a lei do conselho da CPI de tudo mas o cara não quer por que o cara não quer? porque ele sabe que aquilo a dele não vai dominar ele não vai conseguir desfiar ele não vai conseguir manipular então esse dinheiro não interessa pra ele é um dinheiro que vai empoderar que vai transformar pessoas no município dele tendo oportunidade de crescerem e ocupar o espaço dele que aí volta a questão das cotas né quem é contra as cotas é porque quer seu status quo estabelecido tem medo de que o outro se fortaleça e amplie e venha falar porque o que que é o racismo? o racismo nada mais é que a fraqueza da pessoa em relação ao outro ela acha que ela não tem competência de competir com aquela e aí ela busca um argumento para não dizer que não tem como competir com ela por causa da incompetência dela fraqueza aí diz bota na cor não, porque ela é preta porque ela é preta aí então ele não presta ele não presta não, ele não serve ela não serve mas ele nem a conhece mas não é o medo daquela pessoa estar melhor do que ela se desenvolver mais do que ela essa é a questão básica do racismo é a fraqueza pessoal do ser humano, do indivíduo que teme o outro não se prepara para estar melhor do que o outro não, não quer que o outro nem tenha oportunidade de se estabelecer por quê? porque não tem a competência não tem a força para ir e aí você sabe quando a pessoa tem a dinâmica tem que cair em uma DC, cair em todas e todos todos nós e todos nós aqui somos afortunados e vitoriosos porque nós estamos aqui quantas encontros de nós que não estão aqui que também são mas não tem a oportunidade que nós tivemos é essa oportunidade que nós temos que dar a elas e a eles e aí Leoninho pede não adianta a gente apresentar um projeto bonito, maravilhoso se ele não tiver realmente cheio de espinho fazer igual o vírus o coronavírus cheio de anteninha de qual jeito que ele bater ele vai entrar naquela célula ah, ele está rodando bateu para a ponta daqui pegou ah, bateu para a ponta daqui pegou não é assim que ele faz? e aí a célula não tem jeito tem que absorver é isso que nós temos que fazer com esse projeto se nós tivermos um projeto realmente que você ataque a questão da acessibilidade ataque a questão da alimentação ataque a questão da visão ampla do que é o ser mas adianta você capacitar isso se você não consegue um estudo regular então você tem que trazer o eixo e aí a principal fala o estado tem que estar presente a nível estadual, a nível municipal e a nível federal porque o estado tem a obrigação de executar nós temos a obrigação de implementar acelerar e trazer a obrigação do estado o estado tem obrigações mas a obrigação somos nós porque quem é o estado? o estado somos nós nós somos o estado para a gente falar porque o estado porque a prefeitura porque o prefeito que o governo não, somos nós caramba porque nós é que elegemos eles é o nosso dinheiro que sustenta toda essa máquina nós é que deixamos de cobrar as questões nós é que quebramos os os espaços e não reparamos ou não queremos que reparem somos nós ah, não fui eu foi, foi você deu uma topada ali você ah, o teu filho o teu irmão e você somos nós e somos nós que temos que fazer então quem é o estado? somos nós o estado não entre lá de Marte ou da Moura o outro estado somos nós cabe a nós temos esse conhecimento esse desperdimento e essa intenção de envolver e trazer aqui a gente vai apresentar mais ou menos os projetos projeto de igualdade e oportunidade finalidade qualificar e profissionalizar 10 mil trabalhadores e trabalhadoras a um custo de 3 milhões 940 mil 656 reais 12 centavos sendo por média 394 mil não 394 mil e 11 centavos por aluno habilitado do estado do Rio de Janeiro do grupo historicamente discriminados 1 ao sistema financeiro ser ofertada a disputa de CPA 10 CPA 20 CEA CGA e AAE o que que é isso aqui? antigamente 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 uma pessoa para entrar no sistema financeiro, entrar num banco para trabalhar ele tinha que ser indicado ele tinha que ser indicado foi exceção do banco do Brasil e caixa econômica eles são concursos mas a grande maioria do privado era somente por indicação indicação do gerente, do caixa, do não sei quem olha meu pinhado, meu primo, não sei o que e aí traziam e as pessoas votavam nos bancos então de um tempo para cá a 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 3.800 7.000 20 o CEA da 15.000 e E o AI é vinte e poucos. Ou seja, você imagina você pagar esta grana para fazer um curso. Só que tem um detalhe. Quando você faz esse curso, você não precisa nem sair de casa para buscar o emprego no banco. O banco vai na sua casa te buscar. Porque você tem esses cursos aí. Um desses, ou dois, três desses, ou todos deles. Quem da nossa comunidade, quem dos nossos... Eu vou cantar um pouquinho, gente, porque eu tenho o problema nos meus joelhos. Acrítico, atócio, autodidário, obeso, cardíaco, hipertenso, diabetes. Só não tem jeito. Vocês... Quem da gente aqui que pode pagar um curso desse? Quem que vocês conhecem que pode pagar um desses cursos aí? Por isso que você não vê preto, favelado, pobre, do interior, do infão. Ah, mas as agências aqui, as agências aqui, pode ver, a maioria das pessoas que estão na agência vem de fora. Ah, mas mora aqui agora. Mora aqui agora, mas antes vinha de fora. Passou a estabelecer, está no primeiro emprego. E nós vamos dar esses cursos para os nossos jovens, com a certificação da DIMA. Porque ela está na parceria com a gente. A Cebra Bando está na parceria com a gente. Aí vocês imaginam quantos jovens do interior, da região metropolitana, da capital, negras, negros, PCDs, não PCDs, vão ter espaço, vão poder estar. E aí, tem um detalhe básico nessa história. Quando ele faz esses cursos, eles não somente vão se habilitar a estar no sistema financeiro como empregado, como eles podem estar como empregadores. Por que empregadores? Eles vão estar habilitados a ser correspondentes bancários aonde eles quiserem. Então, o cara mora numa comunidade aqui, uma comunidade aqui perto, um dia, vamo aí. Em piabas. Hã? Em piabas. Em piabas. O cara mora lá em piabas. Aí ele fez um curso, ele cria uma agência bancária na casa dele, na loja que ele quiser lá. Aí lá ele vai receber contas, ele vai pagar contas, ele vai... Toda sorte que um banco faz, ele vai poder fazê-lo. Aí vocês imaginam, dentro das piabas lá, um ou dois ou três, duas ou três pessoas com essa ortógrafa. O que vai acontecer com a comunidade? Vai melhorar, vai crescer. Já está crescendo. É essa... É essa a nossa visão. É simples. Ah, mas é muito simples. Vamos fazer... É isso, gente. Por que tem que ser uma coisa melabolante, uma coisa absurda, uma... Ah, tem que ser simples, senão a gente não entende, a gente não consegue. Ou não é? Pode passar. Os cursos serão ministrados em plataforma AVA, os alunos terão direito ao kit aluno, com curso de caneta, apostila, álcool em gel, master. Aí nós mudamos a lei só, porque as apostilas, elas não serão apostilas impressas. Serão todas apostilas através de tablets. Então, esses tablets, esses serão ofertados a esses alunos. E no término dos cursos, eles todos e todas serão agraciados com esses produtos. Não saberão isso antes, claro. Entendeu? Não saberão isso antes, porque não, a gente sabe como é que é a nossa juventude também, né? Ninguém é santo. A tentação é muito forte. Mas... Ah, mas aí o fulano não vendeu, perdeu. Não tem problema. Ele perdeu, vai assinar o termo de responsabilidade daquele produto ali, e vai receber o nosso produto. Não vai ser penalizado, não vai ter que pagar, não vai ter nada. Mas, ele vai saber que ele é dispensado por aqui. Ah, por favor. Eu agradeço. Projeto... Projeto... Eu estou defendendo a menina loucura ali. Esse projeto tem por finalidade qualificar, opcionalizar e empregar 500 trabalhadores em custos de R$ 3.217.200.000. Sendo por média R$ 6.746,40. Serão ofertadas 500 bolsas para o curso técnico de enfermagem com o comitante com o subletivo EJA. Os alunos irão receber o kit aluno composto por mochila personalizada, aparelho de pressão digital automático de braço, termômetro clínico digital, medidor de glicose, oxímetro de pulso, estetoscópio, garrote, tesoura sem ponta, jaleco, máscara cirúrgica e luvas descartadas. Então, ali vocês estão vendo ali 500 vagas, né? Só que nós já chegamos a 4 mil vagas. Justamente por adesão de outros parceiros e parceiras, nós já chegamos a 4 mil vagas. para distribuirmos pelos estados dentro do interesse dos municípios e entidades e parcerias. A concepção é a mesma, técnico de enfermagem. Só que dentro desse espectro nós temos algumas pessoas que têm interesse, como vocês viram lá na frente, como eu falei, nós falamos, na questão do nível superior. e aí nós temos dentro desse projeto o apoio à formação de enfermeiros e enfermeiros. Então, nós não vamos estar apenas trabalhando com a questão de técnico. nós também trabalharemos com a formação de plena de enfermeiros e enfermeiros. Projeto de segurança alimentar, com a pandemia, a fonte de emenda, que são voações dos representadores de instituições religiosas de matrizes africanas e pequenas igrejas cristãs, que na sua maioria é composta por população oriunda de comunidades carentes, foram reduzidas devido ao aumento de desemprego. Esse projeto tem por finalidade distribuir 30 mil cestas básicas para trabalhadores de templos religiosos de matrizes africanas e pequenas igrejas cristãs. No total, serão 30 mil famílias diretamente impactadas. O custo total desse projeto é de R$ 4.656.000,00, sendo, por média, R$ 155,20,00, por trabalhador atendido. Você viu, minha linda? Você viu? Isso aqui, independente de qualquer curso, qualquer formação, essa é a nossa preocupação com a segurança alimentar, é a nossa contribuição. E hoje não são mais 30 mil, já está em 70 mil. Já está em 70 mil peixes, 70 mil famílias. Nós queremos chegar até o lançamento final, nosso objetivo é chegar em 150 mil famílias. É a utopia, é o sonho. Sonhar não custa nada. E menos ainda se você trabalhar e se dedicar para o tal. Projeto Santuário Ecológico Esse projeto tem por finalidade a qualificação e profissionalização de 6 mil agentes socioambientais ao longo de 4 anos para a distração, produção, plantio e reflorestamento da mata orgântica, capazes de cuidar, preservar e reflorestar grande bioma brasileiro. O público-alvo são a egressos do sistema prisional e lideranças comunitárias que serão qualificados e receberão a certificação de agentes socioambientais. O custo total do projeto é de 6 bilhões e 784 mil e 512 reais. 1 milhão e 150 mil e 75 centavos. 2 mil e 75 centavos. extração de matrizes, replantio e reprodução de 1 milhão de mudas ao longo de 4 anos, visando distribuição gratuita para projetos de reflorestamento, áreas degradadas, em parcerias com instituições públicas e privadas e para que sejam os espaços do mundo. 2 mil e 75 centavos. 3 mil e 75 centavos. 1 mil e 75 centavos. 3 mil e 3 mil e 75 centavos. Projeto Aprendendo e Empreendendo. Esse projeto visa apoiar, subsidiar e fomentar 1.000 empreendedores comunitários diretos, em situação de vista social, integral ao mundo do trabalho, com segurança, garantindo apoio técnico e logístico. Serão gerados 5.000 trabalhos indiretos, sendo 1.000 devido a carga horária entre 12 e 14 horas diárias, gerando divisão de turno e 4.000 na cadeia coletiva, com a compra de insumos e manutenção de equipamentos. O público-alvo são empreendedores comunitários em situação de vista social, visando a integração ao mundo do trabalho, com segurança, garantindo apoio técnico e logístico. O técnico do curso serão entregues...